Você está ligado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar 1ª edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7 horas 1 minuto. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é terça-feira, dia 7 de maio de 2019. E 19, vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Por conta de um áudio no WhatsApp, o juiz Glaucenir terá que pagar 27 mil reais a Gilmar Mendes. Terra de Ninguém, ato público por mais segurança na BR-101. PM reformado é suspeito de matar jovem em casa de shows. Ele se apresentou ontem à delegacia, um dia após a morte de Tiago Ferreira de Oliveira, que logo depois foi liberado. Retomada de obras no Shopping Popular. No Folha 2, no Dia das Mães, Dom Américo na volta do Viva o Jardim São Benedito. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação, sempre do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e de Aluísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Eu dou, então, o bom dia a Aluísio e Arnaldo. Daqui a pouquinho vamos conversar também no segundo bloco com os nossos convidados de hoje. Rafael Crespo e Fernando Silveira. Mas, bom dia, Aluísio. Essas notícias aí, interessantes, e ontem nós falamos já sobre o problema da segurança da BR-101. Vamos ter esse assunto de volta aqui no Folha no Ar na sexta-feira. E ontem teve um manifesto, um movimento, um ato público por mais segurança na BR-101, que está realmente passando do limite, na verdade. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Aluísio. Bom dia, Rafael. Bom dia, professor Fernando Silveira, aqui já com a gente. Bom dia, claro, a você, ouvinte da Folha FM. É verdade, Marcos. Ontem a gente estava aqui tratando sobre esse assunto da segurança da BR-101, e um pouquinho depois a Firjan soltou uma nota informando que vai realizar um ato público, uma manifestação aí na próxima quinta-feira, pela manhã, na escadaria da Câmara de Campos, cobrando aí mais segurança na BR-101, sobretudo não tem aquele trecho entre Niterói e Manílio, que nós abordamos ontem aqui com o deputado Bruno Dauaire. E ele até informou que o deputado federal, Vladimir Garotini, está tentando uma audiência com o ministro Sérgio Moro para discutir esse assunto. e agora as entidades representativas de classe aqui de Campos estão se mobilizando para essa cobrança. É um assunto que realmente chama muita atenção de todo mundo. Daqui é de quem vai e vem ao Rio todo dia, né? Porque parece muito distante. É, o Rio parece muito distante para muita gente. Para quem não vai, eu lembro que quando, em 2011, eu cursava faculdade na Fafique, ainda era lá no prédio da Fafique, e eu ia ao Rio, saía quatro horas da manhã de casa, e ia ao Rio e voltava para a faculdade. E essa rotina, eu ia duas vezes por semana no máximo, assim, quando eu fazia uma consultoria para o Porto, ia lá no meio e meio do Flamengo, voltava rapidinho. Mas para quem é empresário, sobretudo, essa é uma rotina que é diária, né? Vai ao Rio e volta de trabalho. Então, você convive com esse problema todos os dias. Então, a luta por mais reforço da segurança ali tem que ser realmente constante. Tem um detalhe que a Luiz talvez se lembre, a Luiz, o Cristiano colocou algumas vezes no blog alguns assaltos que foram feitos na BR-101 em outro trecho, um trecho ali de Rio Dourado, que havia aquela, uma espécie de um balão, agora já construíram um elevado e tal, mas havia um balão e até o pessoal pegava moeda, jogava moeda para as pessoas que ajudavam. Ali aconteceu vários, vários, vários assaltos ali, aconteceram ali. É um negócio complicado. Eu acho que qualquer trecho que você tenha que desacelerar por um motivo ou outro, se torna, quer dizer, geralmente isso é feito em trevo, em pardal ou em pedágio, né? Logicamente, qualquer trecho que você tem que desacelerar, a pessoa vem a pé, né? O carro tiver alta velocidade, você não consegue render o carro, né? Mas acho que o trecho que está mesmo, é ali, é ali. É, ali é demais. Agora temos vários assuntos aí, além disso. Muitos, muitos, muitos. Eu tenho tratado ontem, como o Arnaldo falou com o deputado Bruno Dauari, além do encontro do Vladimir com o ministro Sérgio Moro, que ele está tentando agendar. O Bruno falou que ia tratar disso também em audiência, na comissão de segurança da LERJ, né? Esse, tem vários assuntos, quer dizer, tem assim, um assunto que esquentou muito ontem foi essa decisão do TJ do pagamento de 26 mil, né? De realização por danos morais ao ministro... Gilmar Mendes. Gilmar Mendes pelo juiz Glocenier, né? O juiz de Campos. E a falta aqui, no meio dele, sobretudo, no meio jurídico, isso percutiu bastante. Eu acho que, mesmo para quem seja da linha mais garantista, o ministro Gilmar Mendes é uma rara unanimidade brasileira, em termos do que se pensa sobre as decisões dele e tal. Agora, eu acho que esse caso, mais que ficar avaliando, avaliando certo ou errado, porque isso... A decisão do juízo, nós temos que submeter todos a ela, né? A decisão do juízo não se discute, se cumpre. Mas eu acho que levanta um debate, até que eu acho que tem a ver com o que o Rafael vai falar daqui a pouco. Aliás, bom dia, Rafael, bom dia, professor Fernando, bom dia, ouvinte Marco, Arnaldo, que é a questão da discussão do que é público, do que é privado na rede social. Quer dizer, porque vamos relembrar, talvez, o ouvinte que não esteja familiarizado com o caso. O juiz, por primeira instância, Glaucenir Oliveira, que teve uma decisão relativa a check-in, relativa ao ex-governador Garotinho, relaxada, revista, ele vai num grupo do WhatsApp e tece críticas ao ministro Gilmar Mendes para a decisão que ele entendeu incorreta e atribui isso a uma mala, se não me engano, foi uma mala, né? Uma mala, uma mala de dinheiro. E falou isso num grupo reservado do WhatsApp, né? E aquilo viralizou. Logicamente que aquela história é segreda de um, né? Você coloca num grupo do WhatsApp alguém daquele grupo, que ele disse que era um grupo só de juristas e juízes, e parece que é verdade, só que alguém fatalmente desse grupo soltou aquilo ali e aquilo... Como ocorre a rede social, aquilo viralizou, né? Aquele rastilho de pólvora. Todo mundo quer ouvir um juiz chamando... Outro juiz. Um ministro supremo de juiz. Dizendo que a mala foi grande, né? A mala foi grande, todo mundo quer ouvir. Aquele lado do circo romano, o nosso todo mundo quer o dedo pra baixo pra vir sangue, né? Então, eu particularmente, eu escrevi sobre isso à época, eu não vou tratar do juízo coletivo que se faz sobre o juramento. Até porque também o juízo coletivo é complicado, né? Isso é lixamento moral, é um negócio complicado. Mas o que eu acho é que é uma coisa didática, que ensina as pessoas, de maneira geral, a ter mais cuidado com o que se fala em rede social. Rede social não é a mesa de bar. É. Exatamente. A gente estava aqui antes do programa brincando, contando uma série de histórias, que são histórias que se contam entre amigos particularmente. Você não vai botar isso em rede social, você não vai botar isso em um programa de rádio. O debate público requer uma certa formalidade. Formalidade, responsabilidade, noção do que está fazendo, conhecimento até... Porque o debate em rede social é debate público. As pessoas têm que se acostumar com isso e têm que ganhar essa relação. Para o magistrado, a pessoa quer dizer que é uma função mais simples na sociedade. Debate em rede social é debate público. Então, há que você ter um certo cuidado. Como você falou, marco a responsabilidade. Há uma certa formalidade. Há que você ter. Mesmo que você bote você de VC, mas há que você ter uma formalidade. Você não precisa ser um... Ou então, perdão, se arco com as coisas que você conheça. Você não precisa ser um conhecedor, nem um advogado. Mas você tem que ter uma noção mínima do que é permitido, o que a lei te permite fazer ou não. Em termos de... Uma acusação, ela vai... Depois nós vamos conversar com o Rafael, ela vai requerer uma prova. Ninguém pode fazer uma acusação genal... Ou da prova de quem acusa. De quem acusa, exatamente. E é até interessante que um juiz, uma figura respeitada por todos, qualquer juiz é uma figura respeitada por todos, até é interessante que isso aconteça com um juiz em um grupo de WhatsApp, para que a população também possa entender que realmente existe uma responsabilidade muito grande com as redes sociais. Como o Aloysio falou, não é mesmo de bar. que muita gente se pega no escudo das redes sociais para falar o que acha que pode falar, o que pensa e acabou, e esquece que existe um limite, aquele limite do respeito, aquele limite do direito do outro. O seu direito termina quando começa o direito do outro. Você tem que respeitar essa questão também. Nas redes sociais, sobretudo quando é com o juiz, é mostrar, é claro que, como a Aloysio colocou aqui, é no TJ. Pode ser que tenha recurso superior, pode ser que seja análise, pode ser que a multa seja maior, pode ser que seja revista e não tenha muito nenhuma. A gente não sabe como vai ficar a decisão lá para frente. Mas é interessante, sobretudo, para que todo mundo possa saber que existe limite, sim, dentro do mundo da internet. Não é uma terra de ninguém, não é um mundo de foios que cada um fala lá o que quer e não vai responder por isso. Bom, são sete horas, onze minutos. Vamos, vai ter mais um assunto? Vamos lá. Eu acho que falar sobre a retomada da obra. Das obras e da prisão do PM reformado, né? A retomada das obras do Chapo Popular foi uma obra herdada aí por, herdada do governo Rafael pelo governo Rosinha, foi, não foi concluída, né? No governo Rosinha e o governo Rafael teve dois primeiros anos aí, como ele fala para arrumar, eles falam para arrumar a casa e agora vai ser retomada a previsão de, a previsão é, é no próximo semestre de, de conclusão, porque ela estava, ela estava no final, né, já, ela estava com, até a Vladimir falou isso aqui, falou isso aqui no, no programa, o deputado federal Vladimir, que ela estava já, faltava o seu acabamento. E Arnaldo, a história do PM está mais por dentro do que eu. A história do PM foi, é, esse caso aí do, do menino que foi assassinado, no final de um evento, numa casa noturna, é, aconteceu na madrugada de domingo e ontem, um PM reformado, foi a, a delegacia, é, a Camila até que estava na pauta e pegou em primeira mão essa informação, que é um PM reformado que estava lá, a gente, a Camila Silva, isso, é, eu até estava com a Luísa, o ouvinte pode não saber, é verdade, a gente conversa aqui, parece que, né, todo mundo conhece, todo mundo, é, mas assim, eu estava até o telefone com a Luísa na hora que a Camila ligou para a Ju, para o José L. Matias, editora do online, para falar que era um PM reformado, e o PM foi, a delegacia confessou que seria ele o autor dos disparos, só que ele disse que os tiros, embora tenha sido dois, a, a, antes de sair o laudo, foi o que a polícia informou, o laudo cadavérico, mas foi o que a polícia informou, foram dois tiros, embora tenha sido dois tiros, o policial alegre foi acidental, os dois tiros são no rosto, ele disse que o rapaz estaria descontrolado, estaria socando o capo de um carro, ele foi tentar apaziguar, foi dar uma coronhada no, 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 no rapaz, e nessa coronhada aconteceram os dois disparos acidentais, e acabaram vitimando um rapaz de 19 anos, é, as investigações vão continuar, ele foi ouvido na DP, e em seguida foi liberado, mas as investigações continuam, mas infelizmente, mais um caso envolvendo policial, aqui na nossa cidade, recentemente a gente trouxe aquela questão de Macaé aqui, da questão do sequestro, que está em andamento ainda, dessa vez, é, um policial reformado com esse envolvimento, como ele mesmo confessou, e a gente vai estar acompanhando aí os desdobramentos desse caso. Bom, então agora sim, são sete horas e quatorze minutos, faremos um pequeno intervalo, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, que é um oferecimento de Nova Canabrava, de Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, e voltaremos então com os nossos convidados aqui nos estúdios da Folha FM. Folha FM e... 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 Obrigado.